Olá, hoje retornaremos a falar sobre o bullying, um tema que eu considero extremamente importante de abordar, pois estamos vendo todos os dias depoimentos dramáticos de pessoas que sofrem esse tipo de violência de diferentes formas. Só para relembrar, o bullying é uma palavra da língua inglesa, que significa intimidação, perseguição, agressão, etc. Dessa forma, o bullying se refere a todas as formas de atitudes agressivas, que na maioria das vezes pressupõem algum tipo de preconceito, que ocorrem arbitrariamente, as quais podem ser adotadas por um ou mais estudantes contra outro ou outros. A vítima sofre calada, na maioria dos casos, e a forma como é tratada pelo agressor ou agressores faz-se sentir intimidada, gerando angústia, medo, a tal ponto que, em alguns casos, pode levá-los às piores consequências. A violência escolar é algo que preocupa toda a sociedade. O bullying na escola é um assunto que deve ser tratado com muita seriedade, porque, como sabemos, tem causado muitas vítimas. Não podemos nos omitir das nossas responsabilidades, uma vez que assistimos cada vez mais casos flagrantes de agressões físicas e psicológicas praticadas na escola entre alunos e também contra professores, que chegam ao nosso conhecimento através da mídia. Os estudiosos sobre o tema apontam que as vítimas dessa prática perdem o interesse pela escola e passam a faltar às aulas para evitar novas agressões. Essas vítimas apresentam uma maior probabilidade de sofrer de depressão e, nos casos mais graves, estão sob o risco maior de abuso de drogas e até de suicídio. O bullying não é muito fácil de ser identificado, mas podemos reconhecê-lo principalmente quando as agressões verbais e emocionais se tornam repetitivas. Para detectar o bullying mais facilmente, o professor precisa observar em sala de aula as crianças que têm o padrão de vítima, como a timidez, o problema de rendimento e vão se tornando cada vez mais arredios. É claro que não podemos esquecer que as turmas são muito numerosas e, muitas vezes, os agressores agem silenciosamente para não chamar a atenção com o objetivo de conseguir manter o assédio psicológico que vem desempenhando. Para finalizar, acredito que as escolas devem fazer campanhas de conscientização sobre os efeitos dessa prática e informar principalmente aos responsáveis sobre os danos que elas podem causar na criança ou no adolescente. Essa ação deverá envolver palestras, debates, cartazes, enfim. Cada escola poderá organizar a sua maneira quais as ações que poderão envolver toda a comunidade escolar, professores, alunos, pais, secretários, serventes, entre outros. Bem, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!